A paz do Senhor, povo de Deus, boa noite a todos, pra gente poder se soltar um pouquinho, vira pro irmão que tá do seu lado, por gentileza Abre o sorriso com o gato que você sabe, dá de televisão e fala, que bom te ver aqui hoje Não, diga com verdade, porque senão assim ele não acredita, hã? Fala, que bom te ver aqui hoje Hã? Fala, você está preparado, diga com voz de profeta, fala, você está preparado pra receber o que Deus reservou pra tua vida hoje? Eu tenho um recado pra alguém hoje aqui, teve um glória, teve um aleluia, enquanto você está aqui nesse culto Eu de uma coisa tenho certeza, o seu milagre acabou de ser providenciado Teve uma mão levantada, teve duas, teve três, eu vou repetir isso aqui Enquanto você está aqui, no decorrer desse culto, pode ficar tranquilo Até o final desse culto, Jesus vai fazer Até o final deste culto, Jesus vai exaltar Enquanto você está aqui, ele peleja pela tua casa, ele peleja pela tua vida Ele peleja pelo teu trabalho, ele peleja pelo teu casamento Ele tá trabalhando por ti Eu quero que você feche os seus olhos agora, por gentileza, por alguns minutos Faça uma retrospectiva agora Lembra de como é que foi o seu início Lembra agora como é que foi o seu crescimento Lembra do que Deus fez, onde você saiu, onde você está hoje E eu tenho um recado pra falar com você em forma de canção Feche os olhos, feche os olhos Só escute a minha voz Eu sinto a presença de Deus aqui Eu sinto a presença de Deus aqui Faça um favor, eu sinto a presença de Deus aqui Deus conhece a minha história Sabe tudo o que eu passei Sabe a marca que ficou em mim A dor que não passava Achei que nunca ia esquecer Aquela marca que ficou em mim Escute isso, escute isso A fé diminuía A dor só aumentava Não falava mais Minha alma só gritava Não havia nada Que me desse paz Foi quando o meu Jesus tocou em minha vida Ele colocou o remédio na minha ferida Que doía tanto Agora não dói mais Uma nova história começou em mim Aquela dor só me restou a cicatriz Jesus foi o remédio que me fez viver Talvez você esteja nessa forma hoje Ai, general de batalha Tudo que eu perdi o Senhor devolveu E me fez esquecer tudo o que aconteceu E hoje eu tenho mais que mil motivos Pra adorar Adeus Eu não sei se tem alguém que tem mil motivos pra adorar Que mais uma coisa eu sei, eu tenho Eu não sei se tem mais alguém comigo aqui pra glorificar Deus Por tudo que Ele tem te feito na tua vida A fé diminuía, a fé diminuía A fé diminuía A dor só aumentava Não falava mais Minha alma só gritava Não havia nada Que me desse paz Mas foi quando o meu Jesus tocou em minha vida Ele colocou o remédio na minha ferida Que doía tanto Agora não dói mais Uma nova história começou em mim Aquela dor só me restou a cicatriz Jesus foi o remédio que me fez viver E Ele me fez viver Tudo que eu perdi o Senhor devolveu E me fez esquecer tudo o que aconteceu E hoje eu tenho mais que mil motivos É por isso que nesse culto, Daiane Eu só queria levantar As minhas mãos E te adorar Cante De deixar a lágrima Isso Isso, aumenta o volume da tua voz e cante Eu só queria levantar as minhas mãos Oh, oh, oh Deixar a lágrima rolar Deixar a lágrima rolar Hoje a noite foi fria O vento tentou me levar Angústia me feriu A dor mais forte do que eu Tento calar a minha voz Eu tento roubar a tua canção E sufocar a adoração É só pra ti Levanta a sua mão no terceiro andar e cante isso E baixa em que é Aumenta o volume da tua voz e cante Eu só queria levantar Deixar a lágrima rolar Deixar a lágrima rolar Eu só queria, eu só queria levantar Oh, oh, oh Deixar a lágrima rolar Deixar a lágrima rolar Aplauda o nome do Senhor, você que pode Deixar a lágrima rolar Tchau.